Bora lá, vamos continuar as missões necessárias aqui de se completar nessas fases explorativas. Me pergunto se, tipo, isso aqui vai ser mais parecido com Sonic Adventure 1 ou Adventure 2 em termos de fazer isso aqui, porque, tipo, eu não sei, que já tem uma melhoria aqui em... Bom, tanto em tamanho de fase quanto no funcionamento de radar, o que é bom, sem dúvida alguma, mas, olha, coletar os anéis aqui realmente parece o tipo de coisa que conseguir uma rota pra você coletar tudo aqui vai não ser exatamente a coisa mais trivial do mundo, mas, ao mesmo tempo, pode significar que seja mais fácil coletar a quantidade de anéis necessária pra conseguir um ranquear. Então, a verdade é que eu não sei, mas... E é, isso aqui é realmente interessante, com as bolhas de anéis colocadas em paredes. Isso acaba sendo um resultado bem diferente do que eu imaginaria. Realmente interessante para conseguir as coisas. Mas, oh, tem uma bomba ali a propósito que provavelmente é ótimo para conseguir pontos e conseguir o ranquear, mas, é, eu imaginei que isso aqui fosse ser um ranque B aqui. Ok, missão C, encontre o tchau perdido ou não? Oh, não, não, não. Eu acho que isso aqui vai ser sinceramente difícil de se encontrar, o que é um problema, mas, ok, eu vou aumentar o volume aqui e vamos nos preparar para escutar o um tchau, mas, tipo, olha, de acordo com o que costuma acontecer nessas fases do Knuckles, o tchau perdido, geralmente, é encontrado depois de você fazer uma sequência esquisita esquisita de coisas. Então, isso me preocupa. Isso me preocupa bastante. Eu vou, basicamente, dar um loop aqui pelas partes externas do mundo e, talvez, assim eu consiga o que eu desejo. Ah, eu não sei. Eu extremamente não sei. Assim como eu também não sei se vale a pena você ficar tentando derrotar os Egg Pons aqui só para motivo de conseguir rankear nessas fases. Mas, enfim, a verdade é que eu não sei. Não sei. Continuo sem saber. Quer saber? Provavelmente vai ter um bueiro em algum lugar aqui e o bueiro vai me levar até o tchau. Ou ele está simplesmente aqui. Mas, hein? Sempre tem algo após a cachoeira. Ahn. Eu preferia se fosse um tchau escondido. Ou olha só. O que que eu te falei? O que que eu falei? Provavelmente a coisa mais fácil do mundo inteiro conseguir um rankear aqui, não é? Eu acho que vale a pena se a gente tentar. Ah, minha nossa. Nós estamos aqui. Aí a gente vai seguir por aqui e ok. Dá pra escutar o tchau pra falar a verdade. Ah, uma coisa que eu percebo é que não é a coisa mais fácil do mundo você distinguir onde está a bendita coisa. e cadê o poço? Onde está esse poço e por que ele é tão fácil de ser ignorado? Oh, tá bem aqui. Então essencialmente você chega aqui vira à direita e é isso. Peraí, sério? É tão simples assim? não, tenho que ir pra esquerda pra falar a verdade. Isso é definitivamente não o lugar. Ok, vamos para cá agora vamos pra esquerda e aqui está o poço. Isso deve ser um rankear. E é, eu demorei um pouquinho ali, mas isso é, ok. Não tinha muita opção do que fazer aqui. Complete Hard Mode. Ok. Hard Mode costuma ser Mel, cadê? Cadê o radar de Esmeralda? Oh, meu Deus você tem que encontrar as Esmeraldas sem o radar. Isso é o que o jogo considera Hard Mode. Peraí. A Esmeralda está ali em cima. Oh, meu Deus Como? Lembra que eu tinha dito sobre isso aqui ser detestável provavelmente? Yeah, eu isso aqui é definitivamente estilo Sonic Adventure 2. Isso não pode ser negado. Peraí, eu posso fazer um Spin Dash? Não você só tem os socos mais fracos do mundo pra isso aqui mas beleza. E a como? Como é que eu faço isso? Ok, essa mola não me eleva o suficiente o que não é legal. Será que tem alguma combinação de botões que eu posso apertar? Eu não sei. Ok, é isso. É isso que eu tinha que ter feito. que ter feito. Agora vai ter mais um fragmento de esmeralda pra eu coletar aqui. Pra ser perfeitamente honesto, eu nem queria fazer o Hard Mold aqui simplesmente considerando a natureza disso aqui mas bom, lá vou eu. Agora eu tenho que encontrar mais uma esmeralda no meio disso tudo aqui. pelo menos eu espero que isso aqui não seja tipo algo gerado aleatoriamente. isso aqui ser gerado aleatoriamente seria terrível e eu posso acreditar que não é. Ok. No momento não estou encontrando basicamente nada de interesse por aqui nem aqui por trás. Pelo menos o fragmento de esmeralda destoa bastante do resto do mundo. Isso definitivamente é uma coisa boa mas está no meio da cidade de alguma maneira, não é? Ok, lá vou eu simplesmente subindo por essas direções e usando essa mola. Ok, essa mola não fez exatamente o que eu queria. Trás da Cachoeira a gente só vai encontrar o Homem Misterioso e é sempre alguma coisa atrás da Cachoeira mas esmeralda que é bom nada. Olha, quer saber isso aqui parece péssimo dos péssimos. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente procurar na internet os locais de esmeraldas do Hard Mode aí eu vou fazer em off e vai ficar bem melhor do que tentar sinceramente jogar isso aqui porque ficar zanzando por aí sem ideia do que fazer não é exatamente a minha ideia de diversão mas sei lá pra alguns psicopatas por aí isso aqui vai ser a parte favorita do jogo mas isso é péssimo vamos cair fora e vamos para Sweet Mountain meu retirar sem dicas sem radar que coisa absolutamente psico tipo você pelo menos tem radar no Sonic Adventure 2 como eles conseguiram tornar isso pior eu não sei mas quer saber pouco importa nesta terra de torta ok primeira esmeralda facilmente visível me pergunto ok o bônus vai ser ou não tem aquele bônus que você costuma receber no Adventure 2 o que é notável é e você tem uma esmeralda não ele não tem uma esmeralda um pouco mais aqui pra baixo tink 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 ok estamos nos aproximando cada vez mais e aqui está traz o chocolate ok beleza sabe do que essa fase aqui está me lembrando em termos de seu design com a Red Mountain do Knuckles tipo é um som único que está pensando isso correto propósito provavelmente a melhor utilização dessa fase melhor do que a utilização do próprio Sonic Colors isso que é algo interessante de se afirmar e ao mesmo tempo meio que verdadeiro ok é óbvio que está mais ou menos aqui embaixo essa esmeralda oh uau que lugar cruel de se esconder uma esmeralda ou será que a esmeralda que eu não consegui no Hard Mode estava num lugar desse tipo eu acho que sim ok coletar 100 anéis é algo que é sinceramente interessante aqui mas yeah obviamente outra coisa que me lembra isso aqui é aquela aquela fase de doces do hack de Super Mario 64 que eu não completamente joguei até o final ali ok você olha isso aqui é provavelmente a melhor maneira do Knuckles escalar em qualquer jogo e sim isso inclui Sonic Robo Blast 2 porque tipo ali escalar com mouse é pelo menos esquisito e eu acho que ninguém discordaria do que eu estou falando sobre isso mas eu gostaria que isso tivesse menos anéis avulsos para você sair coletando e mais bolhas Knuckles não exatamente tem um lightspeed dash para deixar isso fluir bem tipo oh não agora eu estou tendo flashbacks de ninja breadman de algum modo o que yeah meio meio que justo ter flashbacks de ninja breadman isso é certo de se dizer isso é completamente errado de se dizer tipo era um mundo de doces no ninja breadman e você tinha que coletar coisas eu acho que se aplica eu acho que se aplica de fato quer saber eu estou começando a achar que para você conseguir o rank a nessas fases é mais questão de pontos do que tempo em termos de missão número a ah sim número a o meu favorito é tipo 16 em hexadecimal ou seria 17 eu não sei dá para você nadar dá para você nadar nos chocolates me preocupa mas preocupado ou não provavelmente o tchau está no chocolate porque onde mais um tchau estaria se não no chocolate ok isto parece tremendo aqui ok vamos seguir pelo chocolate então e ver se a gente escuta ou eu estou ouvindo atrás da cachoeira exatamente onde você imaginaria isso foi um rank C que está prestes a ser convertido imediatamente no rank A mas o que eu ia dizer boa pergunta é um mistério para todos definitivamente ok honestamente o Knuckles não tem muitas técnicas de velocidade aqui ok você ganha 10 mil pontos no final se você for realmente rápido ok basicamente terminar a fase com 4 mil pontos é como a coisa deve funcionar eu não sei a propósito Delfino Plaza como uma fase de exploração do Knuckles é simplesmente um negócio bastante inspirado sem dúvida alguma eu certamente aprovo ok agora tem uma esmeralda logo ali gritantemente diante de nossa cara e ok tem alguns lugares onde eu imagino que é qual é como como eu te alcanço eu não sei talvez a partir da montanha aqui oh isso parece extremamente errado mas tudo bem tem alguns lugares onde eu acho que eu posso acabar encontrando tchau mas não tenho muita ideia ali meu acho que dá pra você até inclusive ir lá pra aquela ilha do Yoshi ali no canto onde o jogo começa uau nunca reparei que Delfino Airstrip estava ali esse tempo todo mas estava porque eu estou subindo a montanha o vulcão eu não sei mas isso parecia uma boa ideia para mim naqueles momentos por motivos que estão além de mim oh peraí sério é por aqui oh olha só esmeralda do outro lado do cano não imaginava não imaginava que eu ia encontrar isso mas eu encontrei dá pra ver Rico Harbor ali a propósito isso isso é legal ok agora coletar 100 anéis provavelmente essa fase aqui pra muitas pessoas que estão assistindo é extremamente cursed simplesmente pelo fato de sei lá os piantas e npcs aqui estarem completamente ausentes isso aqui é sei lá basicamente uma versão resident evil de delfino plaza ok tá mais pra silent hill eu acho eu não sei eu não deveria falar sobre o que eu não sei especialmente considerando que silent hill deveria estar coberto de névoa porque todo mundo sabe que silent hill é névoa o jogo e é basicamente isso ok tudo bem ainda falta um monte aqui em termos regionais quer saber eu tenho que parar de simplesmente sair explorando essa parte aqui de delfino plaza principal e sair explorando as beiradas porque elas provavelmente são interessantes se explorarem e devem ter alguns anéis ahm yes será que eu consigo chegar em delfino airstrip será que eu consigo eu não sei ok eu acho que tá longe demais eu vou simplesmente bater numa parede invisível mas vocês imaginam porque eu consigo imaginar uau sério espero que tenha um monte de anéis aqui oh meu deus tem dá pra você chegar até delfino airstrip oh meu deus será que tem uma esmeralda aqui no hard molde eu não tenho a menor ideia quer saber eu tô começando achar que dá pra você chegar até rico harbor se dá pra você chegar até aqui o que é definitivamente algo notável é mas tipo eu sinto que um teleporte seria bem legal aqui bem legal e bem necessário sem dúvida alguma porque isso aqui não é exatamente o melhor gameplay do mundo ok ali onde você tem a missão de fazer passar pelas plataformas sem derrubar o yoshi coisa extremamente estressante vamos ver bom com o knuckles é tranquilo obviamente você chegar aqui mas sei lá eu imaginei que teria uma bolha de anéis e teve uma bolha de anéis então foi fantástico foi um ranking mas eu não estou nem aí ok deixa eu voltar para a primeira mansão rapidão aqui deixa eu ver se eu consigo chegar em rico harbor a partir daqui deixa as esmeraldas de lado dá para ver pinha park ali também o que também é notável oh oh peraí rico harbor parece estar fora dos limites mas não tem parede invisível nenhuma aqui tem um homem misterioso no entanto ok vamos para pinha park então simplesmente delfino inteiro que raios é isso oh ok uma parte que não foi modelada e eu acho que isso deveria ser bianco bitch ok pinha park não está exatamente completamente modelada aqui e tem colisão oh meu deus tem colisão parcial ok eu estou sinceramente surpreso mas enfim yeah vamos encontrar o urtial perdido nessa imensidão onde eu não sei ok orelhas me ajudem porque eu vou precisar ouvir com cuidado ok deixa eu bom primeiramente vamos seguir por aqui talvez aqui é aqui na entrada do pachinco não colocar ele na entrada do pachinco seria um ótimo lugar e é uma pena que não foi de fato ok não ouvi o tchau em momento algum meu espero que ele realmente não esteja distante ali isso seria sacanagem oh peraí peraí eu tenho uma ideia que tal aqui não nada de tchau chorando por ali naquela ilha ali distante não encontro tchau por aqui em rico harbor pra deixar tudo extremamente absurdo eles não fariam isso né eles não fariam isso tipo novamente a colisão até não está completa ok portanto só em delfino airstrip que eu acredito que a gente vai encontrar o tchau ok vamos lá planando por ali na velocidade de não tão rápido assim e descendo bem devagar ok isso é simplesmente a realidade mas é isso definitivamente seria um lugar onde um tchau estaria perdido simplesmente tão longe assim mas sei lá conseguiu ranquear aqui parece estúpido se o tchau estiver aqui ok conseguimos te ouvir não estou ouvindo tchau hum ok se aqui nós não temos tchau ou nós temos um homem misterioso ok vamos escalar o vulcão vamos escalar o vulcão porque isso aqui é a última ideia que eu tenho aqui ok bora lá eu acho isso parece um lugar onde um tchau absolutamente não deveria estar de maneira alguma mas tudo bem tudo relativamente bem ok agora escalando de verdade incrível a animação de escalar a propósito com os seus tênis clipando uns nos outros desse jeito oh meu Deus isso parece um ranquear irritante de se conseguir como raios você consegue chegar rápido ali não sei não quero saber tenho raiva de quem sabe knock bay ó qual é knock bay é um lugar imenso e transformada numa fase então de caça ao tesouro oh meu Deus peraí essas coisas funcionam não bom ainda bem missão do blooper será que eu encontro uma das esmeraldas por aqui será que eu encontro chau perdido próximo a missão do blooper eu não sei mas evidentemente a melhor coisa a se fazer aqui primeiro é subir até o topo oh e cair aqui ok a gente imediatamente é ejetado de volta ok ok aqui é um pouquinho longe demais yeah não tô vendo mais nenhum blip de esmeralda agora eu tô oh isso é perfeito ok maravilha primeira coisa encontrada oh já tem uma segunda esmeralda encontrada ali e aqui próximo a missão do shadow mario tem uma terceira também ok beleza mais próximo a missão do shadow mario mais distante da missão do shadow mario ok amarelo oh na cachoeira ok isso aqui foi relativamente rápido qual é relativamente rápido de uma maneira surpreendente a propósito belo efeito sonoro tocando repetidamente ok pensei que ele ia continuar ali colete sem anéis tá aí algo que pode ser um pouquinho mais demorado e eu acho que ter as missões sem anéis aqui é simplesmente uma maneira de forçar que você realmente acabe explorando essas fases caso contrário tem uma alta chance dela simplesmente acabar rápido demais o que se eu soubesse pelo menos oh peraí isso parece uma bolha parece porque é 10 anéis ok isso aqui já é grande progresso imediato ok água ouvinte tremendo tá aí algo tremendo de se encontrar ok agora a gente simplesmente sai subindo até o topo mais ou menos por aqui eu não sei qual um bom ou ruim ou neto seria mas ok eu tô vendo uma bolha de anéis ali escalar esse lugar parece uma boa ideia aqui certamente ok 10 anéis bom bom muito bom tem oh peraí tem anéis aqui também ou quer saber eu acho que onde tem essas bolhas de 10 anéis provavelmente são os lugares onde você consegue as moedas azuis que são simplesmente novamente sempre serão pior parte de Super Mario Sunshine e aparentemente segundo o que eu ouvi na internet são piores ainda no Super Mario Eclipse o que é notável certamente ok bom eu estou invencível isso não exatamente é uma ajuda super grande considerando que a minha vincibilidade não é exatamente super notável aqui mas de boa ah isso aqui olha aquelas janelinhas provavelmente você não deve coletar aqueles anéis provavelmente são anéis realmente lentos de serem coletados ok onde raios eu vou encontrar o tchau no meio disso tudo bom eu tenho uma ideia aqui que eu espero que seja correta se não for isso bom minhas ideias serão mais limitadas ok ali no fundo a gente simplesmente atravessa o chão casualmente e nós não estamos levados para nenhum outro lugar mas que tal aqui oh meu deus é aqui cadê você esquerda ok eu tenho uma ok eu estou escutando oh oh na origem da cachoeira ok beleza isso acabou sendo bem tranquilo de se adquirir aqui ok ok estou nem aí e quer saber vamos fazer as missões alternativas aqui de qual tempo vamos coletar os 110 anéis aqui em qual tempo porque tipo isso aqui é a parte nova interessante possível aqui com Tails então bora lá mas tipo o Tails simplesmente é a mesma coisa do que jogar com Sonic aqui tipo você até kika e etc eu acho meio esquisito isso aqui tipo novamente é legal que você pode ou uau não meu controle legal legal simplesmente ter problemas habitariamente com meu controle de jogo ok bom hora de utilizar mouse e teclado aqui meu sério não posso apertar oh você tem que apertar enter ok navegar menus aqui é talvez um pouquinho esquisito como é que eu retorno como é que eu retorno backspace peraí não eu não quero isso eu não quero estar em emerald coast problemas técnicos problemas técnicos coltron ok control é o botão que você tem que apertar oh o xbox 360 já tá já tá reconhecido ok deixa eu tirar e colocar de volta e agora o controle funciona novamente problemas técnicos eles acontecem e isso é verdade ok colete 110 anéis que coisa estúpida mas enfim lembra do bug de dropout usb que eu havia mencionado no passado pois é eu acredito que isso é basicamente o que aconteceu aqui mas na verdade eu não tenho muita noção do que efetivamente acabou acontecendo aqui ok 110 anéis isso aqui não é exatamente a maior fase do mundo nem a menor fase do mundo tem muito absolutamente nada aqui ok lá vamos nós aqui para esse anel zing ok beleza mais speed dash operando perfeitamente bem e acredito que não tem mais nada por aqui ok tudo bem vamos seguir em frente eu realmente deveria estar seguindo por este caminho aqui eu não sei tipo a fase não basicamente termina assim que você passar por aqui eu vagamente me lembro disso então eu não sei eu só estou com 42 anéis o que não é muito ok aqui a gente pode voar um pouquinho ah mas só tem poucos anéis ali ok isso não filho de uma égua quer saber considerando o quão fraco o design disso aqui está no momento vamos deixar para fazer em off ok então só faltam os ranks restantes e fazer o modo arcade o